O Vasco está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B com 39 pontos, a 13 do líder e a 6 do primeiro colocado fora da zona classificatória para a primeira divisão. Com o avanço para se tornar SAF, o 777 Partners está em contato com os empresários de Andrei Santos para iniciar o processo de renovação. O meio campista tem vínculo com o gigante da colina por mais um ano. De acordo com informações do jornalista Flávio Dias, através do canal do YouTube Atenção, Vascaínos, o diretor esportivo Paulo Brax, que representa a 777, está em contato com o staff do jogador para buscar a extensão contratual, que finaliza em 31 de agosto de 2023. Andrei vem se destacando na equipe Cruz Maltina, por conta disso, acabou despertando o interesse de grandes clubes do futebol europeu, dentre eles equipes como o Barcelona, Real Madrid, Madrid e Manchester City. Diante do assédio sofrido por grandes clubes, a 777 vem trabalhando na busca de convencer o Camisa 8 a permanecer no Vasco, por pelo menos mais uma temporada no clube. O principal objetivo da diretoria é a valorização salarial, que recentemente não chega a 15 mil reais mensais. Aos 18 anos, Andrei Santos foi revelado pela equipe carioca na última temporada, mas se firmou na equipe principal neste ano. Pela equipe ele já disputou 23 partidas e marcou 3 gols. Vale destacar que com ele em campo o Vasco conquistou 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E aí E aí E aí Música